Rússio meteu o ar, Rússio meteu o ar, vai, vai Encaixadinho Aaaaaaah Eita Mata o cara aê, mano, mata o cara aê, porra Certo não, volta, volta, volta Caralho É, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui 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 Fala galera, apps.gg, nova patrocinadora do canal Vindo com a novidade incrível para todos vocês Lugar onde você pode colecionar Carta dos pro players de CSGO De todo mundo e poder competir com seus amigos Entre agora no primeiro link da descrição E não perde essa chance Então entre agora mesmo e participe Blakestore Compre, venda e faça upgrade de skins Com os melhores preços do Brasil Venda suas skins e receba seu dinheiro De forma rápida e segura Com pagamento à vista para qualquer banco Da playstore.com Já morre Valmeto L'Otio Col decompondo ColЧто Doni Venda Venda O que é isso? Nossa, merecia muito, velho. Você mereceu, Michel. Como é desumano jogar CS assim, velho. O que é isso? Morto. Bota na smoke. Tá tempo? Dá tempo? Dá tempo? Não sei. Será? Vou infartar. Dá, dá, dá. Teste pra xingar, isso não leva muito. Cego, solta meio uma no pote. Boa, Paula. Fazer. Eu jogo muito essa porra nesse jogo! Caralho! Nossa! Vai tomar no cu, mano. Eu jogo muito essa porra. Vai se fuder! Mano, vocês não viram o que que eu fiz, velho. Eita! Foi isso que eu ouvi, meu embaixador. Foi isso mesmo, meu embaixador. A Kate muda, muda, muda. Ah, nunca ganha. O capitão Wood, tio mestre da matemática. Palavras fortes, hein, mano. O B não volta, ele não pegou a C4 ainda. Relaxa. Eu tô aqui de boa, meu. Relaxa. Ixi, passou muito rápido. Não acredito. Passou muito rápido. Não acredito. Não acredito. Pera aí? É B, é B. Ah, se eu matar um aqui, a gente vai. Ah, vou guardar. Ah, não! Onde que esse cara tá? Desliga ali. Tá, a tripla. Tô cravado. Tem? Tem que sair. Tem que sair. Tem que sair, tá? Tem que sair, tá? Vou passar uma alta. Pronto aí. E era. A primeira banana. Passa aí, então. Quer smoke pra banana? Ah, piscina, piscina. Ah, piscina, piscina. CTE. Tá aí, posso CT pra ti. Uh! Pelo amor de Deus, aliás, bate-se, moleque. Fogo. Olha isso, moleque. É, vai CB. Vai CB, vai CB. Só tem um aí. Eu acho, eu acho. Eu acho, eu acho. Vai embora, vai embora daqui. Vai embora, vai embora daqui. Jungle costas, jungle costas. Luqueta é muito burro, véi. Olha, mano. Nossa. Ele é, ele é... Bloquei um a meio. Eu também smokei. Tá, beleza. Não tem problema, não. Nossa, tem um cara bem muito... Posso pagar? Relaxa, relaxa. Tá safe. Tá, beleza. Tem rápido aqui, guys. Tem rápido aqui, guys. Tapete também, acho que tem rápido. Tá bom, micheleiro. Tá? Tá vindo rápido, tá meio falso. Gal, recuei um pouco. Tá. Vai se fuder, caralho. Não vou perder pra Kate nunca. Orra! Que isso? Que isso, mano? A Kate virou uma espécie de chacota e eu não percebi, mano. E apostei neles. Eu tô tirando com a cara do Pirajá, hein, Gal? Porra! Bombe, bombe. Miado, miado. Miado, miado. Miado. Vã, 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 vã. Morto dois, vã. Dois, vã, vã. Dois, vã. Vai vir mercadinho. Amelie, calma. Tem uma micota de sua pele. Mercado igual. Fica a porta a porta. Fica a porta. É ali. O stream é muito bom, velho. Eu achei que um teatrão me peguei, mano. Estava tão confuso. O que é isso? 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 O que é isso?